E outro ponto importante é que constantemente os cenários estão mudando, as coisas estão mudando, novos desafios aparecem, e a QI, eles têm um processo que a gente tem contratado de discovery, que justamente eles nos ajudam a dar vazão disso. Então, a gente traz o desafio, então, uma lição de casa nossa é saber muito bem a minha dor, então, o meu principal ponto é eu tenho que saber qual é a minha dor, qual é o meu problema de negócio, e eu foco nisso e eu levo esse desafio para a QI. Então, a QI eu tenho esse desafio de negócio, eu tenho esse desafio de processo, e aí a gente vai fazer análises técnicas, orientações, entender que se é apenas um treinamento, ou até mesmo a gente vai ter que desenvolver um script. E aí, essa questão do script é importante, porque a API da Google nos dá uma liberdade aí, até eu brinquei com os meninos, é quase que chega a ser infinito aí para a gente construir as soluções para as nossas aplicações. Então, aí a gente consegue também ter uma parceria muito boa e velocidade nas esteiras aí de discovery e delivery, né? Então, a gente consegue, então, muitas vezes a gente já está executando uma outra atividade e a gente já está colocando o outro no backlog de discovery deles para eles nos ajudar a desenhar essa solução. Então, aí é um trabalho de duas mãos. E aí E aí